Música Partiu, bateu Rapaz, passou do ladinho ali Vai jogar na área E ficou na mão do Rafinha Tocou pra trás, não tinha ninguém Epa Então eles precisam abrir pra poder criar espaço Exatamente, Clésio E lá vai o Rio Novense O Wesley Matador, batendo GOOOOOOOL Wesley Matador Fez aí abrindo o placar Fez o primeiro gol da partida Bateu o Gilbertinho no roll Passou no lado Vai jogar na área também Partiu, bateu, ficou na mão do Rafinha Em dois tempos E lá vem o Rio Novense, o Nova Cidade no contra-ataque Partiu, bateu Ficou só na E lá vai, partiu, bateu Na trave Vai girar Bateu Nossa Quase que foi um gol de letra ali Goleiro lá Jogou ali no meio No zagueirão Fez o corte Sobrou ali Gol GOOOOOOOL Ré do Nova Cidade Empatando a partida Vai autorizar Autorizou Partiu, bateu Jorou na área GOOOOOOOL E vai jogar na área Lucão partiu Bateu, jorou direto A inversão de jogo Vai chutar Chutou, bateu Passou ali Fiesa teve sucesso Exatamente Vem bola na área Jogou Olha o toque GOOOOOOOL Tu Tu É dele Tu acabou de entrar aqui no segundo tempo Faz o gol ali de empate Do Rio Novense Departiu, bateu Defesa